E olha, equipes do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizam aí uma operação em combate ao tráfico de drogas e outros crimes em cinco cidades do Noroeste Paulista. Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Quantas pessoas foram presas até agora? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, na última nota enviada à imprensa, o GAECO informou que até agora 15 pessoas já tinham sido presas em flagrante. Além disso, mais de duas toneladas de entorpecente, vários veículos e mais de R$ 2.600 em dinheiro também foram apreendidos. E o trabalho de investigação que culminou nesta operação começou cerca de oito meses atrás. Já o nome da operação, Twister, é por conta do apelido de um dos principais investigados desta operação, chamado de ciclone. Só nesta manhã, Casa Grande, 20 mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Fernandópolis, Jales, Urânia, Votuporanga e Santa Albertina. E o objetivo desta operação é o de coibir o tráfico de drogas e também a ação de uma organização criminosa que atua aqui no Estado. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações ao vivo. Tchau.